Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase mil escolas de todo o país vão receber apoio financeiro do governo federal para implantar e manter o ensino em tempo integral. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinaram a liberação de 406 milhões de reais para que os alunos tenham atividades durante todo o dia. O presidente Temer destacou ainda que a reforma no ensino médio coloca o Brasil no século XXI. Hamilton concluiu o ensino médio estudando nove horas por dia. Além das aulas comuns que a gente tem em toda a escola, como português, matemática, física e química, a gente também tinha as disciplinas eletivas, que eram disciplinas formadas por professores de áreas diferentes, como por exemplo, biologia e, sei lá, história. Eles criavam uma disciplina unindo essas duas áreas e aí vários professores criavam essas disciplinas para a gente se inscrever e assistir. A escola em tempo integral possibilitou a Bárbara obter sucesso no prosseguimento dos estudos. Após a conclusão do ensino médio, a partir do projeto de vida que eu estabeleci para os próximos anos, eu obtive êxito na aprovação nos vestibulares em que me candidatei. Eu consegui ser aprovada na Universidade Federal de Pernambuco para o curso de Ciências Econômicas e consegui aprovação na Universidade de Pernambuco para o curso de Administração. A Abigail vê no ensino integral uma escola mais voltada para os interesses dos jovens. A oportunidade de estudar na escola como de tempo integral, ela não é só tempo integral como horas, e sim como tempo integral de sentido e significado. Você começa a entender mais sobre o que é que você quer ser quando crescer daqui a cinco, daqui a dois anos e sai da escola em tempo integral preparado, seja para o mercado de trabalho, seja para a Universidade. Os três jovens de Pernambuco participaram da cerimônia no Palácio do Planalto de Liberação de R$ 406 milhões para o Ensino Médio de Tempo Integral. Só nesta fase foram selecionadas 451 unidades de ensino em todo o país pelo Programa de Fomento às Escolas de Tempo Integral do Ensino Médio, do Ministério da Educação. Agora, com ampliação, alunos de 967 escolas terão atividades durante todo o dia. O que o governo federal produziu nesses quase dois anos é algo absolutamente extraordinário, eu posso dizer. A gente tinha no Censo da Educação Brasileira menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral e a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal. Para participar do programa, as escolas têm que cumprir alguns requisitos, como o número mínimo de 60 matrículas em tempo integral por ano e nove horas de aula por dia. Além disso, deve oferecer estrutura como biblioteca ou sala de leitura, oito salas de aula, quadra poliesportiva, vestiários masculino e feminino e cozinha com refeitório. O presidente Michel Temer disse que o programa ajuda a colocar o Brasil no século XXI e citou o exemplo da Coreia do Sul. Todos, sem exceção, fazem a escola em tempo integral. E não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães, que é, senador Wellington, que é o combate à ignorância. Porque lá as pessoas prosperam enormemente, tecnologicamente, nas várias áreas governamentais, na administração, na política, em função, precisamente, da educação em tempo integral. Estudantes brasileiros de turismo dão um passo importante para a formação profissional com cursos de aperfeiçoamento no Reino Unido. São 102 estudantes que participam do Programa de Qualificação Internacional, iniciativa totalmente financiada pelo Ministério do Turismo. A estudante de turismo Gabriela chegou em Londres no último dia 3. De lá, seguiu para a cidade de Reixens, no sul da Inglaterra. E as fotos não deixam mentir. Ela está aproveitando para conhecer os costumes, a língua e a gastronomia do local. Esta viagem da Gabriela não é só para se divertir. Ela foi selecionada pelo Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo. Lá na Inglaterra, ela vai passar por cursos de aperfeiçoamento e aprender técnicas de gestão em hotelaria e também em hospitalidade. Estamos tendo bastante aula de inglês, que é ótimo para poder melhorar a qualificação profissional, como profissional de turismo, porque é muito importante o conhecimento da língua inglesa. E essa possibilidade de estar aprendendo mais inglês no lugar em que a fala principal é a língua inglesa, isso é um diferencial enorme. Além, claro, das aulas que teremos durante o curso, ligadas a turismo e hospitalidade e também a gastronomia. A estudante carioca de 19 anos soube do curso pela Universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Ela vai ficar três meses imersa na cultura britânica. Sempre foi um sonho meu poder participar e fazer um intercâmbio de estudos, uma experiência maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a minha vida profissional e acadêmica. Para participar, os selecionados tiveram que tirar nota superior a 600 pontos no Enem e comprovar que falam inglês. Eles também passaram por uma análise de currículo. Apenas os candidatos brasileiros que cursaram entre 20% e 80% do curso puderam participar do projeto. O programa é uma das ações do Plano Brasil Mais Turismo. O país fez uma parceria com 10 instituições de ensino superior no Reino Unido e custeou gastos como alojamento, passagens aéreas e as taxas escolares dos estudantes. Vivemos em um país com os melhores atrativos naturais do planeta, rico em cores, ritmos e sabores. Tudo o que eles precisam está pago. Além disso, o Ministério do Turismo ofereceu uma bolsa mensal para cada um deles durante o seu período de estadia. O retorno para o país é muito grande. A gente vai ter profissionais mais qualificados. Eles são difusores de informações aqui no nosso país. Ou seja, é uma sementinha plantada que pode se distribuir por todo o restante do país. E olha, esse mesmo projeto do Ministério do Turismo que a gente viu aí na reportagem já levou outros estudantes para Portugal e Espanha. O governo estuda abrir novos editais para selecionar mais estudantes de turismo. Você pode acompanhar a abertura de novas oportunidades no site pqi.turismo.gov.br. O sétimo lote do abono salarial 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira. Cerca de 3,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Quem nasceu em janeiro e fevereiro e trabalha na iniciativa privada recebe recurso pela Caixa. Já os servidores públicos com inscrições de final 5 recebem pelo Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento dos benefícios. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Ministério do Trabalho vai liberar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento dos benefícios.